Restaurante nordestino, apoio, sushi de sul, Fabinho Multimarcas, bonificadora delícia, a caberia LifeFit, saborear lanche, casa do gesso e programa Interligados na 99.9 FM. Um abraço aqui também para a empresária Liliane, lá do atacadão Oiapoque, toda a galera do Oiapoque está aqui. Quem é do Oiapoque aí? Rapaz, a manhã tem Joelma lá no Oiapoque, show de bola. É o som do amor, Oiberlen Andrade. Lembrando que 19 de dezembro, na usina Efex tem Natan Sunset, show de bola também, cara. Todo mundo vai pra lá. Tá chegando aí, ó, Visual Fashion apresenta, Réveillon, The Dream, Macapá, Rebeca Índice. Plastivenda, Visual Fashion, Santana e Macapá. Morana, Macapá, e Amapá Garden. Morana, Macapá, e Amapá Garden. Boa noite. 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 pra vocês, ela vem com a sua bota e pensa numa bota, sou a galera do fã clube, marca aí, marca aí todo mundo geral, só esperando, faltam poucos segundos, deixa eu ver aqui meu Deus, eu vou olhar aqui como é que tá esse negócio, ixi Mari, ela tá muito linda Brasil, sempre né, sempre, então vamos lá, então vamos lá, SW Eventos, Explode Brasil, com vocês, vamos contar, 3, 1, Java! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos acabar! 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 Vamos! 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 Eu vou você, eu vou você, eu vou você Eu vou você! Eu vou você! Eu vou você! Vai, tá bom, tá bom! Deixa eu wo você, vai! Eu vou você... Você tá bom! Você tá bom! Música 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 Música